Olá, bom dia, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilea Chama ao Nanã e como sempre é uma grata satisfação estar aqui com vocês mais uma manhã de quinta-feira. Bom, não vou me cansar de repetir que eu sou muito grata e uso a gratidão como um ebó para quem está chegando hoje, ebó são vários rituais na verdade que nós da matriz africana nós temos são rituais para levar coisas ruins embora, trazer coisas boas para a nossa vida, nos ajudar a realinhar às vezes algum comportamento, e a gratidão é um desses rituais. Então é um exercício, é um exercício diário de ser grata, da gente agradecer por aquilo que a gente tem. Eu acho que hoje, nos tempos que estamos vivendo hoje, mais do que nunca devemos ser gratos. Gratos por estar vivo, gratos por ter o que comer no dia de hoje hoje, enquanto tantos e tantas e tantos estão morrendo de fome. Sou grata por minha família estar com saúde, sou grata por estar aqui com vocês, de ter esse espaço de troca, de construção. Eu sou grata, sou muito grata por ter Nanã na minha vida, e posso ficar aqui dias falando com vocês sobre as coisas que eu posso ser grata. Sou grata a cada aprendizado que eu tive na vida, mesmo aqueles dolorosos, porque foram oportunidades de aprendizado. Então, na manhã de hoje, vamos exercitar a gratidão, tá certo? Bom, dando continuidade nos nossos estudos, na nossa troca aqui nessa série sobre ori, e eu vou aceitar, eu fiquei refletindo muito, o André, que nos acompanha aqui desde o começo, ele fez um pedido para eu falar sobre um tema que eu fiquei refletindo bastante, porque é um tema complexo, mas eu acho que é importante também. Eu aqui sempre deixo claro que eu coloco a minha observação, é a minha reflexão, eu não coloco palavras na boca de outro sacerdote, não coloco como regras, nada do que eu trago aqui, para vocês, porque eu tenho esse espaço como espaço de construção, o espaço de aprendizado, não me coloco como dona da verdade, como os mais velhos diziam. Mas eu acho que é importante também a gente trilhar por esse tema, que eu sempre evito de abordar publicamente, com receio de más interpretações. Mas é isso, estamos aqui para isso, para construir junto, e eu quero ouvir muito a opinião de vocês. O tema que o André pediu para eu falar hoje é sobre o aborto, sobre o aborto para a tradição. É assim, eu particularmente, nos meus estudos, nunca encontrei nada escrito sobre isso, sobre o aborto na tradição. Porém, provavelmente, por estar implícito, eu sempre trago aqui para vocês, que nós cultuamos a vida, não cultuamos a morte. Nós temos divindades que nos acompanham desde o momento do planejamento para essa vida, aqui, que é aquilo que a gente chama de pré-projeto. Eu já falei em alguns programas sobre Mãe Emanjá, sobre Mãe Oxum, as Yabás, que é as divindades femininas, que estão nessa, que tem essa responsabilidade, entre muitos, entre muitas responsabilidades, no trato das águas, no reino das águas, no volume de água, o cuidado das águas, mas também no cuidado da vida. Já falei aqui, a gente falou sobre Nanã, que cede o barro, para que Oxalá possa modelar nosso corpo, esse corpo aqui, essa massa. Por isso, o nosso combinado de, na saída, primeiro, tratar bem desse corpo durante essa vida, cuidar dele da melhor forma possível, e na saída desse projeto, na passagem para o invisível, que devolvamos esse corpo, essa matéria, para a terra. Já falamos aqui, sobre Emanjá, Mãe Emanjá, a mãe dos oris, a responsável de cuidar dos nossos oris. Ori, lembrando, né, que um ori bem cuidado, para que tenhamos a capacidade de fazer boas escolhas. E Mãe Oxum, Mãe Oxum, ela cuida da gente, ela é quem rege a gestação. No período que estamos dentro do ventre, que eu contei aqui, quando a gente passa por Onibodê, quando a gente passa, vai lá, escolhe o nosso ori, vai lá na casa de Oxalá, escolhe o ori, vai na casa de Olodumare, no templo de Olodumare, conta sobre nosso projeto de vida, faz os combinados, né, para esse pré-projeto de vida, depois a gente vem, passa por Onibodê e por Ifá, por Baba Ifá, conta ele qual o nosso projeto de vida, e a partir de Onibodê, que é ele que nos introduz no útero, para que tenhamos essa vida. e Mãe Oxum, então eu entendo que o Onibodê, guardião dos portais, nos entrega as mãos de Mãe Oxum, que cuida da gestação e é responsável por esse período. Do meu ponto de vista, fica implícito que o aborto é condenável, né, assim, a morte, a gente já falou sobre isso de várias formas, em vários momentos, que nós festejamos a boa morte, a morte depois que você já está velho, deixou legado ou, né, deixou uma história na sua comunidade, seja essa micro comunidade que é a família, ou numa comunidade maior no seu bairro, no seu país, não importa. Então, nunca, nunca será comemorado uma morte recente, uma morte prematura, na verdade. Jamais será comemorado uma morte prematura, isso é sempre muito triste. Não importa de qual forma, seja provocada ou não. Mas, quando a gente fala sobre aborto e mais, nenhuma tradição, nenhuma cultura, eu não conheço, se vocês conhecerem, me contem, nenhuma cultura a favor do aborto, a favor no sentido de estimular o aborto. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer algumas reflexões dentro dessa questão. Mãe Oxum jamais vai apoiar um aborto. Mas eu acredito também que Mãe Oxum jamais vai perdoar todas as dores que são infringidas às suas filhas. porque é como se todas nós, toda mulher tem útero enquanto estamos gerando, somos filhas de Oxum. Porque estamos no cuidado dela, essa gestação está aos seus cuidados, então somos, sim, suas filhas. Jamais ela vai perdoar a quantidade de violência que é infligida às suas filhas durante a gestação. É importante a gente refletir sobre a necropolítica e quando eu falo da necropolítica, quando eu falo dessa política de morte, meus amigos, meus irmãos queridos, porque às vezes a gente protegido dentro de casa com condições, a gente não vê, não vê da porta para fora. Mas é importante a gente entender que dentro dessa política de morte, e não estou falando só de agora, é algo instaurado na nossa sociedade, principalmente no que tange ao racismo e ao racismo estrutural. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando de cultura preta, quando eu falo de cultura yorubá, eu estou falando de cultura preta e a quantidade de mulheres negras vítimas de violência obstétrica. Que tipo de violência? Pode pensar, nossa, Adriana, que violência? O que é violência obstétrica? É quando, por exemplo, uma mulher negra, ela chega num pronto-socorro, às vezes, até num aborto espontâneo, às vezes, ela nem sabia que ela estava grávida, e ela, por ela ser pobre e negra, já é subjugada e condenada, pré-jugada, pré-jugada, subjugada e condenada, como se ela tivesse provocado esse aborto. Sabe quantas meninas, às vezes, ficam dentro de um hospital sofrendo sem um analgésico, sem um cuidado e sendo tratada feito lixo? Sabe a quantidade de dor que provoca numa mulher um aborto? Eu já falei aqui que não é natural a gente enterrar nossos mais novos. E pra uma mãe, pra aquela que gera, não importa qual a história dela. A dor é algo que não se apaga nunca. Não importa se o aborto é espontâneo ou se o aborto foi provocado por algum motivo. e essas dores não se apagam. Então, eu, enquanto Ialorixá, eu e a Adriana de Nanã, enquanto sacerdotisa, mulher, negra, eu defendo a vida e vou defender sempre a vida. porém, quando a gente fala de políticas públicas é outra coisa e eu acho muito importante fazer essa separação porque nós estamos num momento onde se confunde crença com política pública. Jamais vou bater palma para um aborto, mas muito pior a quantidade de meninas que são vendidas na infância. São vendidas, estupradas e violentadas. Nunca uma criança de 10, 11 anos, uma criança, uma menina de 10, 11 anos, grávida, ela procurou isso. Nunca isso poderá ser visto como não ser uma violência. Jamais Manhochum vai perdoar, imagino eu, aquele que viola uma criança. E não apenas no estupro, que agride, que vende, que faz do corpo da mulher um depósito de esperma. Isso em várias instâncias, em várias classes sociais, que provoca a gestação, uma gestação a partir da violência. eu nunca vou julgar essa mulher e não é o meu papel. Eu sou Mayala Orixá, sou uma sacerdotisa, não é o meu papel julgar. Sabe por quê? Porque só Pai Exu, que é aquele que está em todos os lugares, que é o pai da comunicação, das encruzilhadas, é aquele que é onipresente, ele está em tudo, em todos os movimentos. Sabe o que moveu aquela mulher? Porque eu acredito que nenhuma mulher se dirija prontamente e espontaneamente para esse calabouço de dor que é o aborto, inicialmente fisicamente e depois emocionalmente, psiquicamente e por aí vai. Por diversão, ninguém escolhe isso. Ah, o que você quer quando você crescer? Ah, eu quero fazer vários abortos na vida. Nenhuma mulher escolhe isso. Nenhuma mulher escolhe isso. E o ideal é que nenhuma mulher precisasse passar por isso. Então, eu não posso, porque o culto orixá, culto divindades, não é meu lugar colocar palavras na boca de ninguém, muito menos as divindades. Mas eu posso lutar para que nunca mulher alguma precise ofender a sua natureza, a sua essência mais profunda, que é seu útero, sua gestação. muitos levantam a bandeira e condenam, principalmente pessoas sem útero, né? Condenam mulheres que fazem aborto. E muitos desses seres humanos sem útero que promovem isso foram os provocadores dessa situação. levar uma mulher a essa condição. Por N motivos, N motivos. Pois, ora, hoje nós temos métodos contraceptivos, não apenas para a mulher, mas para homem também. E os homens se portam como se não tivesse a menor responsabilidade. muitos usam, inclusive, do falo do pênis como símbolo de força e virilidade e desculpa para subjugar uma mulher. Usam do seu falo, do seu pênis como instrumento de tortura para subjugar uma mulher. Então, não nos cabe julgar. Nenhuma cultura, nenhuma religião, nenhuma vai defender o aborto. Agora, tem uma diferença entre não defender e condenar. Não é meu papel condenar. meu papel é ter empatia, me solidarizar. Promover um estado de que, uma oportunidade, talvez, para que essa mulher não precise fazer o aborto. Porque muitas que fazem, acredito eu, por ver como uma última opção, como uma única opção. muitas vezes, para salvar a própria vida, por qualquer situação. Então, não nos cabe, né, julgar. Nos cabe pensar numa sociedade de bem viver, não só pensar, mas lutar. E é hora da gente lutar com força, com sabedoria, com sabedoria, com disposição, para a construção de uma sociedade do bem viver, onde ela acolha a todos, todas e todes, onde nenhuma mulher mais precise abortar. precisa se mutilar. Porque um aborto, seja ele por questões de segurança de saúde, né, de vida, que está colocando a vida da mulher em risco, seja por conta de resultado de um estupro, ou um aborto espontâneo, não importa. Sempre é uma mutilação para a mulher. E aí ela tem que lidar, além das suas dores, ainda tem que lidar com o julgo de toda essa sociedade sem útero. Sem útero. Que fez de tudo para que ela chegasse nessa condição. e por aí vai, né, e também nós temos que pensar que a nossa sociedade, ela não acolhe ninguém. O Brasil não tem acolhido ninguém. Seja mulher grávida, que muitas não têm tido um bom atendimento, não tem má rede de saúde que realmente lhe dê suporte, que ela merece por ser portadora da vida, é maltratada, é tratada feito lixo, seja pela sua cor, pela sua idade, pela sua origem. Pois temos uma categoria, um grupo de médicos que se colocam enquanto deuses, muito da ciência, da eugenia foi estruturada dentro da escola de medicina, que é a ciência do embranquecimento da sociedade brasileira, eliminação do povo preto, ou meninas jovens que por qualquer motivo, por qualquer problema que teve durante uma gestação, esperado ou não, programado ou não, por descaso médico, perdem seu útero. Quem é que escolhe isso? Escolhe contente, feliz. Portanto, não nos cabe julgar, se eu não tenho a condição de ir promover saúde e segurança para essa mulher, não me cabe julgar. E mais, a gente não acolhe bem as crianças também. Então, nós precisamos nos rever muito, muito, em várias estruturas. pensar uma sociedade de bem viver, pensar numa estrutura onde acolha, onde tenhamos saúde mental. O que é isso? Ter saúde mental, teoria equilibrada, ter condições de fazer uma boa escolha. num país onde temos enterrado mais de quatro mil, mais não, né? Mais quase quatro mil pessoas por dia, só de covid, sem contar todas as outras doenças, porque isso ninguém está contando. Então, num país que escolheu matar quatro mil pessoas por dia, porque foi uma escolha. Porque quando esse país escolheu não comprar vacina na hora certa, escolheu não fazer lockdown na hora certa, optou por penalizar os mais pobres durante essa pandemia, não pode falar sobre a porta. Porque estamos sendo mortos todo dia. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma reflexão profunda, mas importante. Que Pai Oxóssi nos abençoe, que Mãe Oxum nos abençoe. um beijo grande e uma quinta-feira abençoada para todos vocês. Vamos lá.